Música Alô rapaziada, tá tudo bem? Boa tarde pra você que tá em casa, tranquilo, ou no seu trabalho, vendo a gente. Estamos aqui com o nosso SBT Esporte. Nós vamos falar, essa semana tem Copa do Brasil, então a gente vai falar bastante sobre os jogos, tem seleção brasileira se preparando e muito mais pra você no nosso programa que está apenas começando. Meninos, tá tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu tô olhando aqui, ô Mário, deixa eu falar com o Mário, mas antes eu quero só falar o seguinte, Mário. Você falou tanto o CSA e o CSA ganhou ontem no Campeonato Brasileiro 1x0 sobre o Goiás, quer dizer, goleou o Goiás, porque 1x0 pro CSA também é muito. Mas ganhou, 1x0, tá vendo? A esperança é a última que morre, né, Brasil? Vamos lá, vamos lá, CSA, avante. Avante, avante. Quinta rodada? Sexta rodada. Sexta rodada. CSA gigante. Não vai cair, não vai cair. E o CSA tá na frente do Grêmio. É, 32 rodadas ainda. Não vai cair, meu CSA. O seu CSA não vai cair. O Havaí tropeçou em casa. Eu tô falando pra finalizar a rodada do final de semana, a sexta rodada. Havaí 1, o Ceará 2. Então, o Ceará 2x1 em cima do Havaí. E eu não sei não, rapaz. Com esse resultado, até que a rodada não foi tão ruim de gols. Chegamos a 22 gols em 10 jogos, 2,2 por jogo. O segundo ponto aqui, que é o Rafael, ele falou que o 1x0 do CSA ontem foi com requise de crueldade. De tão ruim que foi o jogo. É, dizem que realmente o jogo não foi aquelas coisas, não. Bom, mas vamos abrir o programa falando de quem? Não sei se vocês adivinham. Posso tentar adivinhar? Vai, fala, Roberto. Santos. Aí, Roberto, acertou, rapaz. Santos. Vamos falar do Santos. Vamos falar do Santos. Coisa boa, fala do Santos, né? Tem gente chegando no Santos. É, o Marinho. Ele foi apresentado no Santos e o clima ficou meio pesado quando o presidente falou sobre o centroavante, sabe? Foi. Porque tá uma briguinha boa, né? O São Paulo, ele falou, não, eu pedi doce, doce. Ele falou, não, eu já, tudo que você pediu, eu já dei. Já tá mais ou menos assim. O clima esquentou. Tá ficando estranho. É, esquentou. Vamos ver, vamos ver. O jogador recebeu a camisa do presidente José Carlos Pérez, junto do cartão de sócio torcedor. Ele vai usar o número 31. Chegou do Grêmio e está animado para estrear pelo Peixe profissionalmente. É complicado, né, ficar olhando o jogo. É ruim. É bom estar em campo. Mas a sensação de ver o estádio do jeito que estava ontem, pra mim, eu fico ansioso pra que eu possa entrar logo na vila e jogar. Ah, eu tô bem. Tô feliz, tô, como o presidente falou, o bom filho é a casa torna. Então, tô de volta e espero dar muitas alegrias ao torcedor. O clima ficou um pouco pesado quando José Carlos Pérez falou sobre os frequentes pedidos de Sampaoli por um camisa 9. Essa é uma questão que nós estamos tomando cuidado. Nós vamos trazer sim. E que fique bem claro, se é pra trazer um 9, eu trago uma dúzia. Tô falando honestamente. Eu trago uma dúzia amanhã. Mas não é o caso. É um específico. É alguém que tenha o perfil do que ele tá precisando. Entendeu ou não? Então, é bom que não existe cinco opções. Ela não existe. É por isso que eu entendo. O treinador tá certo, ele quer reforçar o time. O que me encanta no Sampaoli é a vontade de ser campeão. Ele tem uma vontade extrema. Então, ele quer o melhor no time dele. E a gente tem que valorizar isso muito. Mas como coletiva com o Marinho, não pode terminar sem sorrisos. Fala aí, Marinho. Como foi o primeiro papo com o Sampaoli e como será substituir Rodrigo? Ah, você quer saber, né, curioso. Muito grande pelo momento que ele vive também, né? Que é um grande jogador. Não é à toa que tá indo também pra um gigante lá fora. Por tudo que ele vem fazendo no Santos. Mas é como eu falei, o Sampaoli conversou algumas coisas comigo, que eu não vou te contar. Mas era mais coisa mais de trabalho pra mim ser bem-vindo no clube. E que ele vai me ajudar bastante. Pra que eu possa também dar retorno, né? E assim também já, quando o Rodrigo for, eu poder substituí-lo, né? Fazendo gols e jogando da maneira que ele joga. De maneira alegre. Um cara que eu gosto de ver jogar. Mas é uma pena a gente ter ele por pouco tempo, né? Que já vai se transferir. Mas é a vida que segue. O Santos é grande. E a gente segue aí pra fazer o Santos maior ainda. Bom, eu como Santista quero esse menino jogando já. Seria importante ele entrar no time ainda com a presença do Rodrigo. Porque o Rodrigo ainda fica até o jogo contra o Corinthians, salvo algum engano, até o Corinthians. Até a Copa América. É, tem três jogos ainda que ele deve ficar. Os dois jogando junto deve ser muito bom da gente ver. Porque provavelmente esse aqui falou com toda a propriedade. E ele chega no clima gostoso, né? No clima leve. O Marinho sempre pra cima e tal. Quem não tá muito assim é o presidente. O presidente não gostou muito dessas críticas e coisas e tal. Mas deve acertar essa semana. Aquilo que eu disse ontem aqui no programa. Eu acho que isso foi bom. Eu acho que agora o São Paulo falou, olha, cadê o meu nove? Vem ou não vem? Bom, vamos pontuar. Primeira coisa. Ótima contratação. Ótima troca. É o Marinho, é um cara que vai dar uma outra cara do meio pra frente do time do Santos. É um cara que se machuca pouco, é um cara que toma pouco cartão e é um cara que é muito agudo. Então o Santos precisa de um jogador desse. Segunda coisa. As entrevistas do presidente do Santos é uma pândega. Sempre foram. É uma pândega. É piada. Então assim, eu trago meia dúzia. É a mesma coisa quando ele diz do Bruno Henrique, né? Que eu vou leiloar o Bruno Henrique e quem pagar mais leva. E agora ele vai tomar na cabeça quando pegar o Flamengo, porque o Bruno Henrique tá seco pra jogar contra o Santos. Mas o Uribe parece que pode estar chegando também pro Santos, né? E a terceira coisa. O São Paulo, ele quer um camisa nove porque o Santos, com camisa nove, do jeito que ele joga, é praticamente um dos times que favoriza ser campeão brasileiro. Só que o presidente é aquela coisa que a gente sempre fala no rádio e tal. Enquanto o dirigente de futebol ainda tiver o cimento da arquibancada colado numa bunda, ele não vai conseguir gerir um time. Enquanto você tem que gerir um time como um cara, igual os nossos diretores aqui do SBT, controla a empresa, né? Com foco. Tem que ter foco. Não tem que ficar ouvindo torcida. E o problema é esse. Ouve muita torcida. É muito torcedor. É mais torcedor do que diretor. Então, atrapalha muito. É legal fazer exercício também de você pensar no centroavante. Imagina a cabeça de um cara que é centroavante, que não tá num clube e não tá sendo aproveitado, e pinta o interesse de um Santos do São Paulo. O centroavante que jogar no Santos hoje, ele vai fazer gol pra caramba. Pra caramba. Por causa do esquema tático do time. E a vontade do São Paulo de ser campeão é verdade. Exato. Ele tem essa vontade. Ele quer ganhar. Deve ter muito atacante querendo jogar no Santos. Deve ter muito centroavante querendo trabalhar com o São Paulo. Entendeu? Basta você procurar. E eu acho que o Uribe é uma opção. Mas, necessariamente, se não vingar, não avançar a negociação, pode ser outro. Então, eu acho que o Santos... Essa história do presidente de que não tem centroavante, não tem opção. Beleza. Em alto nível hoje no Brasil, realmente falta. Mas, eu tenho certeza que se o Santos procurar bem, consegue achar um cara pra fazer essa reposição que precisa, justamente pela posição do jogador em trabalhar no Santos. O Santos é uma equipe gigante, né? Com um treinador igual o São Paulo ali. Acho que o mercado não é desse jeito que o presidente pensa. Deu uma esfriada o Uribe, né? Parece que deu uma esfriada. Deu uma esfriada por conta do Flamengo, né? O Flamengo não quer ceder da forma que o Santos quer. Quer mais dinheiro, né? Quer mais dinheiro. Pra liberar. Bom, vamos falar de São Paulo. O São Paulo, gente, já está trabalhando pro jogo de quarta na Copa do Brasil. Confronto será na Arena Fonte Nova, às nove e meia da noite. Após mais uma derrota no Majestoso, Cuca deve ter trabalho pra escalar a equipe. Sabe quem não joga, meninos? O Antony. Ele vai descolocar o time, vai estar na seleção olímpica. O Nenê sentiu dores nas costas e deve ser observado. Tricolor precisa reverter a vantagem. Perdeu por 1x0 no Morumbi. Mas, nem tudo são problemas. O volante, Luan, pode voltar. É, acho que o São Paulo precisa acordar. E o time que até então estava reagindo na temporada, estava tendo esquema de jogo interessante, estava conseguindo resultado, agora já caiu um pouco nas últimas rodadas, né? Nas últimas três, quatro rodadas aí, não está jogando bem. No próprio Majestoso do domingo, foi um time que não criou quase nada. O Cássio trabalhou algumas vezes, umas duas ou três bolas realmente perigosas. O Corinthians finalizou 14 vezes e o São Paulo 8. Então, e mesmo assim, o São Paulo teve mais posse de bola. Mas é aquele time que fica tocando a bola. Toca a bola, toca a bola, não tem objetividade, não consegue chegar. Eu acho que o São Paulo precisa acertar um pouco mais o jeito de jogar, principalmente pelas pontas. E acho que o Cuca tem que trabalhar isso. E sem o Antônio, você perde ainda mais essa característica de drible e de velocidade pelas pontas, né? Então, é um desafio muito difícil aí para o Cuca. Vai ter que virar um jogo fora de casa. Não vai ser fácil, não, mas... Olha, eu quero até completar o que você está dizendo. O que você está falando, eu estou assim embaixo, está certinho. Até porque os últimos jogos de São Paulo, os dois ou três últimos jogos de São Paulo, foram péssimos. São Paulo não jogou bem. O ataque não está funcionando. O ataque não está funcionando. Para reverter o resultado, lá vai sofrer. Vai sofrer. O Bahia está bem. O Bahia está muito bem, está jogando direitinho. Está jogando direitinho. O São Paulo trouxe o pato para resolver o problema do ataque e ele já é contestado. O São Paulo tem o melhor... Praticamente o melhor atacante do time está fora, que é o Antony. O São Paulo é aquele caranguejo na praia. Você está sentado na sua cadeira na praia e você vê um caranguejo passando. Você acha que ele está andando para frente, está de lado. Então, o São Paulo anda de lado, ele não anda para frente, né? Está sentindo falta do Pablo, eu acho. É, mas aí o Pablo entra e coloca o cara de lado. Ele é o centroavante. Ele é o centroavante. Ele jogou o começo do ano totalmente, sempre jogado para o lado. E ele é o cara que foi artilheiro da temporada passada, porque ele jogava no meio. Ele era centroavante. Então, assim, o Cuca, ele ajeitou o time, o time andou dois passos, voltou um. Então, assim, não dá para entender o São Paulo. Dá dois passos para frente e volta um. Ficou difícil, mas é uma pedreira? É. Está difícil? Está. Mas, futebol, tudo pode acontecer. Mas eu acho que a chance que o São Paulo tinha de passar de fase, que eu achava que era o favorito, acabou aqui em São Paulo. Lá vai ser difícil, o Axé lá vai ser complicado. O Bahia está bem, né? Se não tivesse bem... Ah, é um time que está bem na temporada. É, mas o time do Bahia é um lado. O Roger sabe é um mau time. Mas tem jogadores perigos no Bahia. Aliás, o Bahia é uma grata revelação no Campeonato Brasileiro. A gente, no começo, não dava muita atenção para o Bahia. Mas já começou. O Roger, ele muda. Ele sabe fazer um esquema tático bem feitinho. Então, o São Paulo vai penar muito. Acho que se o São Paulo estivesse jogando o que estava jogando antes, no comecinho do campeonato, tudo bem. Mas da maneira que está, não vai chegar, não. Vai ser difícil. Bom, vamos agora para o SBT Zap. É, aqui no SBT Esporte, 991437891. Você manda o seu resultado, o seu recado, o resultado que você quiser. Não tem problema nenhum que a gente mostra aqui. Vamos lá, vamos começar? Rodando. Jarlem, de Presidente Vencesdal. Não perca esse programa nunca. Boa, garoto. Ainda bem, rapaz. Ainda bem. Ótimo. Fico feliz, está vendo a gente aqui. Que legal. Ótimo. Mandou até a foto. Mandou a foto do tio Zé de Salmão hoje. É, tá. Zé de Salmão e coisa e tal. Está diferente aqui. Que estiloso. O que mais? Arley César, que admira só. Boa tarde. Pessoal do SBT Esporte, não falei que o meu São Paulo não ia ganhar? Coisa está feia, viu? Arley, estou com você, rapaz. Já está comentando isso aqui. Eu acho que o São Paulo realmente, olha, vai ser difícil. Vai ser difícil. Pode até passar. O São Paulo começou bem, mas é o que eu estou falando. Está andando igual o Caranguejo. Está de lado. Andando de lado. É complicado. O Minton é de Rinópolis. O lance do pênalti do Rodrigo dos Santos, o hábito tinha que apitar a falta do Cueva. Ah, eu estou entendendo o que você falou. Isso, a falta antes, né? Verdade. Bem observado, porque no pênalti não foi. Não foi. No pênalti não foi. O Vá depois mostrou. O pênalti eu acho que não foi. Mas no Cueva eu acho que foi falta mesmo. Aliás, o Minton, esse Cueva joga onde? Porque eu vou te contar, hein? Está jogando nada. Precisa melhorar. O que passou pelo São Paulo é a mesma passagem pelo Santos. O cara que não tem foco. Na verdade, é um bradinho. Pela estatura, pelo tamanho, pelo corte de cabelo, ele pode ser gandula. Pode ser. Mas jogador de futebol está longe, hein? O que é isso? O Zé Carlos Ediria Suteiro, olha aí. Bom dia. Quero saber se o jogo do Palmeiras vai ser cancelado contra o Botafogo. Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação sobre isso. O Botafogo realmente está pedindo isso. Mas agora, vamos ver a análise aí da CBF. Dentro do Palmeiras, esse adiamento aí da partida é tratado como quase impossível. Os dirigentes acreditam que não vai ser cancelado, que o resultado vai continuar esse mesmo. E agora tem um contratinho novo com a Vênus platinado também, acho difícil. Eu também não acho que isso vai... Eu acho que não também. Não vai virar. Acho que vai ficar 1x0 aí para o Palmeiras mesmo. Mas é muito complexo. Se for interpretar realmente o... A regra. A regra. Como ele está no papel. Faz sentido a reformação do Botafogo. Faz sentido. Mas tem muitas variáveis. É, verdade. Mas o Corinthians também está meio com esse problema, né? Porque ele joga quinta e não sabe se joga sábado, domingo, para jogar na terça de novo, né? Ah, se o americano... Tem esse problema aí também, o Corinthians. E, por enquanto, também não pediu para adiar nada. É, o Santos que está mandando agora os seus jogos, inverteu todo o mando de jogo para a Vila Belmiro. Acho que o presidente falou o quê? Do jeito que a coisa está, é melhor a gente trazer os jogos para a Vila Belmiro. Então, enquanto o Atlético vai ser na Vila, enquanto o Ceará na Vila, o Santos vai mandar na Vila os jogos. Acho que ele ficou meio assustado. Falou o quê? Desse jeito a gente não chega lá, não. Bom, deixa eu dar um abraço aqui para o Henrique, o Cícero e o Vinícius, do Riot Hotel. Abraço para vocês, Henrique. Se são, Vinícius. E também para a Fernandópolis, o Armando Antônio. Estão vendo a gente? Até ele pensou que eu fosse filho do outro lá, né? Ah! Armando Antônio, um abraço. O Sérgio Vitale me passou o recado de vocês aqui. Muito legal. A gente vai para o intervalinho. Voltamos já, já. De volta com o nosso SBT Esporte. E agora, atenção você de Arassatuba e de toda a região. Não perca o primeiro Liquidacar Arassatuba. O melhor feirão do interior. Somente neste final de semana, sexta, sábado e domingo, no supermercado Tonin. Taxas a partir de 0,79% ao mês. As melhores ofertas de veículos, troca com troco. E com a primeira parcela só para julho. É isso mesmo. As melhores lojas de veículos de Arassatuba, trazendo para você veículos revisados e com garantia. E você também encontra as melhores condições e os maiores prazos para poder realizar o seu sonho de carro novo. Primeiro Liquidacar Arassatuba, somente nesta sexta, sábado e domingo, no supermercado Tonin. A oportunidade que você esperava, chegou. Não perca mais tempo. Ótima avaliação do seu usado. Troca com troco. Saiga de carro na hora. Essa é ou não é uma grande oportunidade que você estava esperando para comprar ou trocar o seu veículo. Primeiro Liquidacar Arassatuba. Somente nesta sexta, sábado e domingo, no supermercado Tonin. Não perca mais tempo. Apoio BV, financiamento de veículos. Meninos, sabe quem é que vai trocar o gramado lá? Porque os caras fazem tantos shows, né? Tantos shows que eles falaram, ó, eu quero até trocar aí o gramado e tal. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? O Allianz Parque. É verdade. O Allianz Parque está recebendo um novo gramado. O estádio recebeu dois shows nos últimos dias e, desde o ano passado, o local conta com esse trabalho de renovação do piso de jogo. Faz parte desse cronograma da administração. A grama foi transportada de uma fazenda em Tremembé e deve estar pronta para uso no jogo de quinta pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. Quer saber mais uma novidade desse gramado? Manda. Ele já vem verde. Olha a cor do Palmeiras. O Palmeiras, né? O Palmeiras já vem verdinho. O Palmeiras podia jogar no terrão aí que ganhava o Sampaio Corrêa lá. Não falava do gramado, não. É. Eu acho até que ganharia mesmo. Mas vamos torcer para ficar lindo esse gramado do Allianz. E vai tirar de novo o gramado para o Sandy Júnior também, né? Vai ter no segundo semestre. O Allianz Parque é administrado por uma empresa terceirizada e tal. E constantemente tem shows, né? E isso era um acordo entre o Palmeiras e quem assinou, né? Então, é normal, né? O torcedor não tem nem do que reclamar. Não pode nem reclamar porque isso já era programado. E esse contrato vale, acho que, por 30 anos. É. 30 anos, né? Então, 30 anos e muito tiro e põe. O Palmeiras tem que engolir. Foi feito um acordo e tá certo. E dinheiro não é problema, né? Segundo ele, dinheiro não é problema. Eu acho que foi bom para o Palmeiras na época também. Não tinha condições de construir o Estado sozinho. E aceitou aí essa... Essa parceria. Essa parceria, né? Para fazer os eventos. Então... E o que é tecnologia? Eu lembro que eu fui no show da Rita Lira, no Pacaembu. Eles colocavam tapumes na grama para não... Aí choveu, acabava com o gramado. Hoje já tira, né? Já tira, coloca o tagama. O Morumbi sofreu muito também, né? Com shows, né? O gramado que mais sofreu foi o da Vila Belmiro. A Vila eles não acertavam nunca. E agora acertaram. O gramado da Vila é tecnologia. Muito bom, muito bom. Tecnologia, né? Realmente você tem razão. E onde é que está o Corinthians de vocês dois? Sabe onde está o Corinthians? Na Venezuela. Na Venezuela, rapaz. Até que enfim falou do Corinthians nesse programa, né? Não fala do Corinthians. Mas olha só a matéria que nós vamos mostrar agora. Beleza, então. É bem curtinha. O Corinthians... Tinha que ser, né? O Corinthians vai enfrentar o Deportivo Lara, esse timão. No jogo de ida, o timão venceu 2 a 0. Fábio Cariri vai realizar dois treinos em solo venezuelano. O treinador relacionou 24 jogadores. Mateus Jesus é a grande novidade na lista. E aí? Mateus Jesus já passou pelo Santos. Bom jogador. Veio da ponte. Eu acho que assim... Tava no oeste. Se o Corinthians contratar mais um volante, pode abrir uma oficina mecânica, né? Porque vai ter volante assim lá longe, né? Atacante não contrata, só contrata volante. Mas é um ótimo... Acho que o Everaldo põe. É. Mas vai jogar mais de volante do que de atacante também. Marcando lá. Mas assim, é um jogo pro Corinthians... Pro Carilli também fazer aquele treinão de luxo. Deportivo Lara é fraquíssimo. Acho que o Corinthians se classifica sem muitos problemas. O jogo é durante o dia, acho que 5 horas da tarde. Por causa que a Venezuela passa por problemas de energia elétrica, de contenção de energia e tal. Então assim, eu acho que tudo caminha pra classificação tranquila, pras oitavas pro Corinthians na Sul-Americana. Eu diria que só uma tragédia pro Corinthians não passar 2x0. De repente 4x0 lá. Não, 4x0 também não dá, porque o Carilli não gosta. Mas é 2x0 de novo, tá bom. Se for 2x0, eu acho que só uma tragédia pro Corinthians não passar. Também acho que passa. Deportivo Lara é muito fraco. O time perdeu muitos jogos aí. Tinha umas 9 jogos e ganhou um jogo. Deportivo Lara é mais fraco que o CSA. É. Mas eu também acho. O CSA ganha de 5x0. O CSA ganha. É, eu quero só fazer o comentário do Matheus Jesus. Ele passou pelo Santos, ele veio da ponte quando foi pro Santos. E eu achava que esse menino ia arrebentar no Santos. Eu falei, esse cara vai dar certo. Mas não deu. Não foi bem. Tá certo que não foi tão bem aproveitado. Tem isso também. Às vezes o jogador passa pra um clube, você fala, mas por que não deu certo lá? Não deu certo porque não jogou. E na época o Renato tava jogando, não era? É. O Renato... Não tinha como entrar. E aí como é que ia? O Renato jogava de terno e gravata. Ah, eu sei. Jogava muito. Cadê? Esse é fera. Você jogou demais. Vamos falar de seleção brasileira? Bora. Vamos falar de seleção. Alexandro e Tiago Silva chegaram à Granja Comari. Jogadores se juntaram ao grupo que já treinava no CT. O Tite deve ter mais cinco jogadores essa semana. A expectativa é de que todo o elenco deve estar à disposição no avistoso contra o Qatar, que vai ser no dia 5. Uma novidade adiantada é de que Daniel Alves será o capitão da seleção. Então já não é mais o nosso Neymar, vai ser o... O parceiro do Neymar é o capitão. Vai ser o capitão. O parceiro. Aqui entre nós também, Neymar como capitão, eu sinceramente... Nem o Daniel Alves, pelo amor de Deus. Eu acho que nem o Daniel Alves. Na faixa do Daniel Alves, não. O Alisson ia bem, nem melhor. O Daniel Alves tem uma carreira brilhante, mas não é um cara que eu escolheria pra ser líder desse time. Então, o Tite, na verdade, fez uma convocação pra ser campeão da Copa América, pra limpar um pouquinho a barra com a torcida do Brasil e limpar um pouquinho a barra da Copa do Mundo, que foi um fiasco. Eu acho que esses jogadores mais velhos, a titibilidade já está chegando num limite já insustentável, na minha opinião, e é quase que obrigação do Tite ganhar essa Copa América. E o Brasil vai jogar com esse time perigosíssimo que é o Qatar, e tem tudo aí pra fazer um jogo bem difícil e ganhar de 1x0 do Qatar. Eu tô dando risada aqui, se o Qatar ganhar, a gente tem que olhar pro Tite e falar assim, ó, tem que falar assim, ô Tite, vai te Qatar! Caramba! Pô, bicho, é brincadeira, né? Não, não dá, não. Mas eu concordo com o Mário quando ele fala que o Tite quer vencer a Copa América pra aliviar um pouco da pressão, né? Eu não achei a Copa do Mundo do Brasil um fiasco, acho que era um dos favoritos, chegou na semifinal. Mas concordo com o Mário quando ele fala que o Tite tá pressionado, realmente tá. Precisa realmente mostrar resultado e as convocações que ele vem fazendo estão sendo muito questionadas, né? Geralmente dois, três atletas que já passaram pelo ciclo, e o ciclo até que ele participou no final, e ele insiste nesses jogadores, né? Esse mesmo é o Fernandinho mesmo. Mas ele insiste por quê? Porque ele tem esses jogadores em mãos, e ele sabe que esses jogadores fazem parte da cúpula ali, da turminha dele. Eu vou falar uma coisa que muita gente não vai gostar. Abrir a guarda. Tem muita gente que tá assistindo o programa que vai ficar bravo comigo, mas você sabe quando que nós vamos ter realmente uma mudança no futebol brasileiro? quando a gente não for à Copa. Igual aconteceu com a Itália, igual aconteceu com a Holanda, igual aconteceu com várias seleções. A gente só vai ter uma renovação, a gente só vai tirar aqueles urubus da administração o dia que a gente não for pra Copa. Entendeu? Enquanto a gente vai indo pra Copa... Você não tá errado, não. ...do jeito que tá. Então eu peço encarecidamente, senhores. Calma. Quando os próprios jogadores... Você viu o que tá acontecendo lá na Espanha, né? Os próprios jogadores mudando o resultado, devido a apostas, quer dizer, pra fazer aposta, vários jogadores foram presos lá na Espanha. Ontem, né? Ontem, eu acho. Hoje, amanhã. Bandidos. Tem que ser jogador de futebol. Bandido. Absurdo, isso. Bandido. Bandido. Acontece em outro lugar, né? É. Vamos falar do nosso prêmio aqui. A Copa América e a Copa do Mundo Feminina já vão começar. Pra te ajudar, a torcer, o SBT Sport vai entregar esta camisa autografada pelo Basílio. Esse jogou muito, jogou no Santos. É uma fera. E tá aí a camisa da escolinha dele. E olha só. Esse cachecol. Esse é legal. Sou brasileiro com muito orgulho. Põe o cachecol. Vamos ver como é que você fica com o cachecol. O Vário fez isso. Olha. Com esse friozinho que tá fazendo aí, fica legal, né? Muito demais. Ah, muito 10. Como é que você faz? Tá fácil. Tá fácil. Vário, qualquer time. Pega uma camisa da seleção, time de bairro, time de várzea, qualquer um. Manda pra cá uma foto mais criativa. A gente escolhe aqui entre os três. E pronto. Você vai levar os dois brindes pra casa. Vai ficar com a camisa pra torcer pra seleção e com o cachecol. Leva os dois. Leva os dois. Pode fazer. Pode fazer. Você que tá aí do outro lado, sábado é a final da Champions. Eu, o Caio e o Rafa, nosso produtor, a gente quer assistir o jogo e a gente não sabe onde vai passar. Então, manda no WhatsApp aí, se tem jogo aí do Chico. Não, e de repente, se você tiver... Um boteco mesmo, a gente quer assistir o boteco. Não, de repente você tem uma picanha aí, duas, três picanhas, porque o Mário come muito. Eu levo. Então, se você tiver duas, três picanhas na geladeira, ouvir da gente. Chama a nós. Mas nós levamos o molho. Liverpool e Tottenham. Eu levo o alface. Fica frio. Quem leva? Liverpool e Tottenham. Vamos lá? México e Liverpool levam. Eu também acho que o Liverpool leva essa. O Ayrton de Drazena. Cuca desmanchou o time do Mancini, que estava arredondinho. Vai, Corinthians. Rapaz, o Mancini não era técnico. O Mancini, ele é auxiliar da diretoria, ele é auxiliar técnico. Ele não foi contratado pra ser técnico. Ele era o plano B e ele já tinha falado que não treinaria o São Paulo. Mas o time estava jogando melhor com ele do que o Cuca. Exato. Eu estou de acordo com o Ayrton aqui. O time estava melhor com o Mancini. Estava melhor. O Mancini pegou os figurões lá e falou, não, vocês vão jogar. Vai jogar a molecada. Pronto, colocou, o time melhorou. Dá um tempinho pro Cuca também, mas o problema é que a Copa do Brasil não espera. O Cuca demorou nove jogos pra fazer o Palmeiras campeão. Perdeu nove seguido e tal. Tá certo. O Thiago é de ponta linda. Não perca esse programa por nada. Obrigado, Thiago. Que bom. Abraço, velho. Mandou uma foto aqui, porque é legal que o pessoal registra, né? Falou, tá aqui e tal. Muito 10, muito 10. Vamos lá. Vamos embora. Vai lá. Elton Cardoso, Fernandópolis. Alô, a terra do FFC. Alô, Darcy Araújo. Boa tarde, amigos do SBT Esporte. Carlos Hernandes, Mário e o Jovem Caio. Esse ano vai dar águia na cabeça. Um abraço da cidade de Fernandópolis. Ele tá falando águia porque o Fernandópolis e o FFC é a águia aqui da nossa região. Lindo, lindo. Eu torço muito pro Fernandópolis. Todo mundo sabe que eu gosto demais do FFC, onde passei por cinco anos. Darrei muitos gols aí desse time máximo que o FFC. Como é o nome dele, do nosso telespectador? O Elton. Elton Cardoso, de Fernandópolis. O Caio já passou do Sub-23, viu? Não caia nessa de jovem, não. 28 já quase. O Fábio é de Birigui. Que o Cueva não está jogando bem, de boa. Mas falar que o cara tem que ser um gandula. Desculpa aí, rei do futebol. Sou São Paulino, mas não podeu menosprezar o profissional. Tá vendo? Fábio, Fábio, pega o Cueva, põe no seu time da rua pra você ver. Você vai ficar nervoso, amigo. O Cueva não joga nada, gente. O Cueva foi na Copa do Mundo, mandou a bola na insatossfera, no pênalti. Não, o Cueva não dá pra defender, não. O Cueva não quis jogar no São Paulo, gente. Se você é São Paulino, como você está defendendo um cara que não quis jogar no seu time? Ele foi ver o parto do filho dele lá no Peru e não quis voltar. Aí ele ficou esperando dar a Copa do Mundo. Como você defende um jogador irresponsável que é o Cueva? Amigo, o Cueva é desplicente. Não adianta. O Cueva não tem foco. A gente está falando de fatos. Eu não estou falando da minha cabeça. Eu, se eu fosse o treinador, eu não colocaria o Cueva pra jogar nunca. Porque não tem comprometimento. Você tem que ter comprometimento. Não, na verdade, o Santos contratou ele porque o São Paulo deve ter pedido. Olha, o apito é seu. Você sabe o que está acontecendo aqui, né? Depois de tudo, essa briga aqui do Mário. Vamos terminar o jogo. Vamos terminar o jogo. Põe filho do jogo, tá bom? 0x0. Deixa o 0x0 mesmo. Manda lugar pra gente ver o jogo da Xenta. Manda lugar pra gente ver o jogo da Xenta. Rapaziada, forte abraço. A gente se vê amanhã a partir das 15h. Amira Filho Zona, no Estúdio Novo, está chegando com você aqui no nosso SBT. Até. Até. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri